É isso aí pessoal, Santos, Rua Doutor Cochrane, exatamente na parte do Paquetá, aqui em Santos, nessa região aqui. Ali adiante tem o cemitério do Paquetá e aqui temos as obras do VLT chegando, enfim, à Rua João Pessoa. Hoje, pontuando a data com você, é dia 25 de fevereiro de 2024. Olha aqui, a Rua João Pessoa, neste trecho, encontra-se aí interditada por conta aí das obras, né? Porque o VLT vai passar por aqui, a linha 2 do VLT que está sendo implantada aqui em Santos. Aqui temos a Rua Doutor Cochrane e aqui a Rua João Pessoa, é a loja aqui da Léo Madeiras. Aqui tem um ponto de ônibus agora final de umas linhas intermunicipais que houve uma mudança por conta justamente do VLT. E algumas linhas têm feito ponto final aqui, que no passado já houve pontos finais de ônibus aqui. Os ônibus do Maitá, da área continental de São Vicente, fizeram um ponto final aqui. Não sei se vocês lembram, mas quem teve, que morou, quem conhece pessoas daquela região sabe que os ônibus não iam. Por exemplo, até a Pedrulessa tinha um ponto final aqui. Então é isso aí pessoal, mostrando para vocês as obras, porque aqui obviamente que o VLT vai cuidar também, essas obras vão cuidar da infraestrutura, parte de esgoto, toda aquela parte aí que é inerente às obras do VLT que tem acontecido. Então só para registrar para vocês, neste dia, pontuando aí, 25 de fevereiro de 2024, aqui a doutor Kocker, o VLT vai vir lá da Campos Melo, depois vai passar em frente ao mercado municipal, onde vai haver uma estação e em frente ao cemitério e vai aparecer aqui. Ok? Mais uma vez agradecendo a você que sempre participa, você que sempre comenta, você que sempre aí faz comentários, incentivos e a gente vai acompanhando aí. Valeu? É isso aí pessoal, um grande abraço e até a próxima.